Agora a gente fala de uma obra aqui em Blumenau, que você vai dizer, mas já? Pois é, o rompimento de uma tubulação provocou estragos em um asfalto recém-inaugurado no bairro Itopá Vazinha. A nossa equipe esteve lá. A pavimentação, muito aguardada pela comunidade, foi entregue em dezembro. Só que no início desta semana, uma adutora do Samai rompeu, provocando estragos na via e na calçada. Em alguns trechos, o asfalto cedeu. O rompimento desta adutora tem provocado alguns transtornos aqui na via. Nesta quinta-feira, o motociclista acabou perdendo o controle e, por pouco, não se feriu gravemente. Ele foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros. Depois do acidente, a via foi sinalizada e fechada para os reparos necessários. Segundo o Samai, responsável pelo conserto, o asfalto será refeito a partir da próxima semana. Já que as empresas que fornecem o material estão em férias coletivas. O tamanho do estrago, né? O tamanho do estrago. Bom, vamos esperar que eles façam esse conserto aí o mais rápido possível.